Agora você confere tudo o que rolou no Rio2C, que é considerado o maior encontro de criatividade e tecnologia da América Latina. Foram três dias de muito conhecimento, networking, música e as novidades do audiovisual brasileiro. Vou te dizer, para quem ama inovação, o Rio2C entregou tudo! É muito legal voltar para o Rio2C, depois de dois anos, reencontrar todo mundo, reencontrar colegas, fazer essa força criativa no principal mercado do Brasil. Palestras incríveis, foram dias muito interessantes. Esse ano foi nitidamente uma impulsão para uma retomada física, de um evento físico aqui no Brasil, um evento de super relevância, que vem se tornando o maior evento de concentração de tendências, de inovação em relação a gamers. O Rio2C tem uma importância enorme na geração de conteúdo, no encontro de vários tribos. E eu vim falar um pouco sobre produção audiovisual e também sobre meio ambiente. O Brasil é a Silicon Valley das ideias e da criatividade e do talento. O que tem aqui, você vai na praia, cara, o vendedor de mate cria um personagem, utiliza um assistente de voz para vender. Você entra no seu Instagram, tem alguém em alguma parte do Brasil falando uma coisa nova que de repente vira uma coisa louca. Então a gente tem que parar de achar que o futuro vai ser construído pelos computadores e pelas grandes companhias. Não vai. O futuro vai ser construído pelas pessoas, por essa galera, por esse talento. E é muito legal esse evento estar acontecendo no Rio e no Brasil e estar trazendo gente do Brasil inteiro para falar sobre talento, criatividade e conteúdo. Porque o que a gente consegue fazer aqui na área de música, na área de moda e com nada, né? Às vezes você dá uma caixinha de fósforo e alguém faz uma música. Isso outros países não fazem. É isso que a gente precisa entender. O Brasil é uma potência gigantesca na área criativa e a gente fica achando que o futuro é a inteligência artificial. Não é. É a inteligência natural. É o talento natural. Isso a gente tem. Eu percebo que a abertura dessas plataformas dos streamers possibilita as pessoas explorarem toda a diversidade cultural que o audiovisual proporciona. Não é à toa que hoje você tem um boom de criadores e de stream querendo entender um pouco melhor da cultura brasileira através do audiovisual. Alô, moça da favela. Todo mundo tá por dela. Prazer enorme. Acho que falar de criatividade para uma marca brasileira como a Havaianas faz muito parte. Mas mais do que tudo, acho que é aprender. Acho que o lugar é estar aqui pra ouvir o que tá acontecendo no mundo, né? Tá borbulhando. A empatia de você ao menos tentar se colocar nas sandálias dos outros pode fazer muito sentido pra frente, né? E tratar as marcas como mais humanas, né? Assim, eu acho que esse lugar pras pessoas de criatividade é importante. Mostrar pras marcas que muita marca tem muito medo de fazer parte de alguma coisa porque ela tem medo de errar, né? E pra mim errar faz parte. Vem, entra, né? Entra que é mais fácil. Então é uma coisa que a gente chama de fenótipo digital. O nosso cargo genético, o nosso código genético dá a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, como nós somos como pessoa. O teu rastro digital, que é como você anda, a velocidade como você anda, a velocidade que você digita no teclado, o tremor da tua mão, todos esses dados agora vão ser processados. E esse dado, teu rastro digital com teu rastro genético, quando a gente junta isso, existe uma categoria de algoritmos que a gente chama de Deep Digital Phenotype. Isso vai mudar completamente e vai avançar a medicina pra onde a gente vai chegar na próxima geração. Eu fui convidado pro Rio2C pra poder participar de um painel e poder discutir exatamente a possibilidade de formatos brasileiros cruzarem a nossa fronteira. E houve uma discussão bastante enriquecedora porque estávamos ali duas casas produtoras brasileiras. Eu, como representante da Endemol, uma casa produtora internacional, vem do mercado brasileiro. E apesar de ser uma casa produtora internacional, é feita por brasileiros, então o DNA da nossa empresa é brasileiro. E a gente tinha um player junto que pôde trazer cada um a sua visão sobre essa possibilidade de internacionalizar formatos. E eu, particularmente, acho que antes da gente pensar em internacionalizar os formatos, a gente precisa dar um passo atrás e fazer com que o público brasileiro assista às produções 100% brasileiras. Porque a gente ainda tem alguma coisa de, ah, eu quero ver um produto de fora, porque vem de fora, parece que é uma grife. O meu convite é pra que a gente abra a nossa cabeça pra produção audiovisual brasileira, possa ter orgulho do que a gente faz aqui, consumir cada vez mais, porque quanto maior sucesso a gente fizer no nosso território, mais vai ter a possibilidade de fazer com que o nosso formato possa reverberar em outros mercados. Muito bacana, eu recebi dois ótimos convidados, a Clarisa Rosa, que é a cofundadora da Agência Silva, uma agência periférica, e o Ken Fujioka, que é a cofundadora da Ada Strategy e da Rosequi. E a gente conversou muito sobre como aplicar a inovação de fato para que as empresas possam gerar impacto social positivo. Então foi uma palestra cheia de gatilhos e de ideias de ação para o público que estava ali presente. Teve um talk muito bacana sobre Deep Tech, cibersegurança, que a gente viu ontem, com o Gustavo Gallegalli, que inclusive é DPO da MIMO. Então foi uma palestra super bacana de o que a gente está fazendo hoje com relação a dados e como que a gente pode realmente continuar dando serviços bacanas, mas de uma maneira muito mais ética hoje em dia, até onde vai realmente essa utilização dos dados. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui no Rio2C, é um evento que eu acompanho desde que começou, desde o embrião do propósito desse evento, que é atrair a indústria do entretenimento, do audiovisual, do game. Eu participei desde papos envolvendo o Alok, papos com Mano Brown e Crioulo, em que muito relevantes como protagonismo feminino no audiovisual e na indústria do entretenimento, a entrada dos games de uma forma muito forte, a inclusão dentro do audiovisual, pretos e pretas, séries bombando com mulheres trans. Então eu estou viajando numa vibe que eu sempre quis para a indústria do audiovisual, acho que é o fortalecimento. Esse é um festival, esse é um evento que se propõe a falar sobre tecnologia e criatividade. E eu entendo que no Brasil a gente tem questões estruturais para lidar, como o racismo, como as vulnerabilidades, como a LGBTfobia, como a transfobia. E queria entender de pessoas de outras áreas, esses outros conhecimentos, esses outros saberes, beber nessas ferramentas e poder trocar, para a gente pensar nessas novas alternativas e novas narrativas para enfrentar esses problemas complexos que a gente enfrenta historicamente no Brasil. Eu fui convidado pela prefeitura, faço um projeto com a prefeitura do Rio e tal, e aí me falaram que o Mano Brau, o Crioulo e a Vinha, eles são referências para mim, acabei de sair dessa palestra, sensacional. Eles realmente transformam mentes, eles fazem as pessoas pensarem fora da caixinha, pensarem como a gente pode melhorar a nossa comunidade. E esse é o meu objetivo também, fazer um pouquinho para cada pessoa ajudar um pouco. E isso aí não tem preço, cara. Acabei de assistir a palestra do Mano Brau com o Crioulo e com a Luz. É mais do que palavras como o Crioulo mesmo enfatizou. São sensações, são sentimentos que representam a história da nossa gente, e que estão no mercado e que cada vez estão mais evidentes no mercado, inclusive como proposta de narrativa. Então é muito tocante a gente estar em contato com outros artistas, com criadores, com executivos, com produtores, com a indústria, de um setor tão importante que emprega tanta gente, e que está antenada para a novidade do Brasil, para a novidade do país. O principal conteúdo para mim é a rodada de negócios. Eu vim porque eu tenho meus projetos que eu quero conseguir viabilizar, e o meu filme também, que se chama Amigos do Bairro, que eu estou querendo vender. Então foi importante para mim, principalmente, esse contato com os players. Minha primeira vez aqui no Rio2C, mas eu sinto que as pessoas estão mais calorosas, mais humanas, com mais vontade de conhecer e aprender. Tanto é que a maioria dos conteúdos, das palestras, tem a ver com representatividade e com todos esses discursos que cresceram com a pandemia. A participação vai por vários caminhos, mas acho que o objetivo é um só. É ter o universo gamer e ter os games como uma nova ferramenta de comunicação, que vai ser mais uma entre outras todas que a gente tem à disposição, e que possibilita que a gente tenha uma criatividade de formatos absurdos hoje em dia. Então acho que esse evento fala muito disso, e dessa liberdade que a gente tem hoje de poder fazer diversos formatos, mas sempre com o objetivo de foco na audiência e foco no resultado. Muito obrigado! Você quer um rir? Você quer um rir? Você quer um rir? Não pode ser usado. Você tem que estar no infundando.